Música Pão, pão, chega aí, já tá de volta aí ao vivo, 2 horas e 41 minutos aqui na nossa TV Cidade Turma, olha, nosso Me Conta aí de hoje, a gente foi conferir o que que rolou lá no evento Tomodachi Que a gente inclusive falou aqui na semana passada, no finalzinho da semana Então, Tomodachi, que é um evento aí, falando do cosplay, de anime, tudo isso e muito mais Lá no centro de convenções, vai, manda daí Ronaldo Ronaldo E aí, gente, vai botar, não vai botar, eu posso começar a dançar Eu posso fazer até um stripper, hoje é segunda-feira, que tal? Vamos, vamos, vamos Não? Vamos de novo, Tomodachi, Me Conta aí, vai Uma viagem pelo mundo do Japão Aqui, os personagens de quadrinhos ganham vida através das fantasias São famosos cosplayers, pessoas que se vestem igual aos seus personagens favoritos Não importa o sexo, a regra aqui é ousar Elisa, por exemplo, tem pouca idade, mas muita imaginação Há dois anos, adolescente adepta dos desenhos É divertido que as pessoas interagem com você, interagem com o personagem E, assim, as pessoas se conhecem o personagem, você fica orgulhosa por isso Porque você sabe que você fez um bom trabalho Neste evento, realizado no último fim de semana, no centro de convenções Pedro Neiva Santana, em São Luís A cultura japonesa se misturou com a cultura maranhense Centenas de adolescentes vestiram suas fantasias e caíram no mundo dos animes Sempre gostei de coisas japonesas, eu achava muito fofinho Principalmente porque tinha aqueles olhos gigantes Só que aí eu comecei a assistir e não parei mais Aí eu decidi começar a fazer os cosplays, esse é o meu segundo E aí a minha inspiração veio mesmo dos olhos grandes mesmo É o que eu mais gosto nos animes É isso aí, gente Infelizmente a gente não pôde conferir aí a matéria na íntegra Mas a gente vai, inclusive, colocar no nosso site direitinho Você vai poder assistir tudo o que rolou lá no TomaDash Gente, olha, vem cá Quem aí tá procurando um carro completão, um compressinho que cabe no seu bolso, hein? Pode parar de pesquisar É isso mesmo E você vai direto na Duvel Com apenas R$ 29,990, gente Você leva pra casa um Fiesta Hatch completo Com ar, direção, vidros e travas elétricas E ainda parcela em 24 vezes sem juros É isso mesmo Você já compra um carro mega barato E você ainda pode parcelar sem pagar nada de juros Tá vendo só? Só a Duvel pra fazer isso por você E olha, ainda tem mais Pra quem gosta de chegar chegando Tem Fiesta Sedan 1.6 Com plenpaço Com aquela traseira, gente, que é linda, né? E com a abertura automática do porta-malas Por apenas R$ 35.490 E esse também dá pra parcelar em 24 vezes sem juros Mas você tá pensando que é só isso? Ah, gente, claro que não Com mais R$ 1.000, tanto comprando o Fiesta Hatch ou o Sedan Você leva o kit segurança com freios ABS e airbags Olha, se você tá procurando um completão que cabe no seu bolso Você acabou de encontrar, viu? Garanta já o seu na Duvel e aproveite Beijo gigante A gente se vê aqui amanhã às 2 da tarde do nosso Chega Aí Falou, gente? Uma ótima semana pra você Tchau, tchau A gente se vê aqui amanhã às 2 da tarde do nosso Chega aí E aí A gente se vê aqui amanhã às 2 da tarde do nosso Chega aí A gente se vê aqui amanhã às 2 da tarde do nosso Chega aí E aí E aí E aí